Em Sintra, os produtos custam mais 30 cêntimos do que no resto do país. Ah, pois. Se você vier, por exemplo, à farmácia, já sabe. O medicamento vai desembolsar mais 30 cêntimos do que no resto do país, seja que o medicamento for. Ah, pois. Olhe, por exemplo, se você for fazer análise aqui à Sintra Médica, já sabe, quando for levantar as análises, paga mais 30 cêntimos. Não paga à Sintra Médica, mas sai-lhe do bolso. Ou se vier aqui comprar uns queques magníficos de mel e noz para engraxar o patronato e levar uma caixinha para casa, você já sabe, vai pagar mais 30 cêntimos por o queque. Por causa do estacionamento. Olhe, estas é que não pagam o estacionamento. E ainda lhe dão um banho desagradável ao carro. É, em Sintra, você paga e diz, olha, deixa-me cá aqui pôr 20 cêntimos, vou só ali levantar umas análises e põe uns 20 cêntimos para lá ir a correr. Valor mínimo, 30 cêntimos. Toma que o Basílio não faz isto por menos. E então tem que pôr mais 10 cêntimos. O Basílio e a CDU que o apoia e aqueles vereadores todos que nada dizem, estão caladinhos nem ratos. Você, em Sintra, não tem direito sequer a uma horazinha de estacionamento para fazer a sua vida. E nós aqui não estamos na Sintra turística. Aqui não há turistas. Nós viemos para uma zona de Sintra onde não há turismo. Só há gente que mora e comércio. E os sintrentes não têm direito a estacionar nem uma horinha. É por isso que eu digo que enquanto o Basílio e o Horta e aqueles vereadores que lá estão mudos e calados sem nada dizer, enquanto eles lá estiverem, você vai pagar 30 cêntimos a mais por qualquer produto que compre em Sintra. Ah, pois. E de quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa é nossa que deixamos, que continuamos a deixar que esta gente faça aquilo que quer e lhe apetece. E não exigimos. Por isso a culpa é nossa. É sua. É do seu vizinho. É de nós todos enquanto permitirmos que esta seita governe a nossa terra desta forma. Pelo menos uma hora por dia de estacionamento temos que ter direito. É a nossa terra, porra. Acordem. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Há, 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 há.